Vou entrar e mostrar como canto Entrar e arriscar Porque talento tem, vem Vamos passar e deixar O nosso som Meu cabelo eu vou pintar Uma dança eu vou mostrar Fazer, fazer não dá, não dá Entre as luzes coloridas eu vou ensinar Não posso me importar Com o que vão, com o que vão pensar Venha comigo dançar Venha comigo pular Venha comigo gritar Só não pode parar Caminho e me dance Caminho e me jump Caminho e me scream De esquina só Venha comigo dançar Venha comigo pular Venha comigo gritar Só não pode parar Caminho e me dance Caminho e me jump Vou entrar e mostrar como canto Entrar e arriscar Porque talento tem, vem Vamos passar e deixar o nosso som Meu cabelo eu vou pintar Uma dança eu vou mostrar Fazer, fazer não dá, não dá Entre as luzes coloridas eu vou ensinar Não posso me importar com o que vão Com o que vão pensar Venha comigo dançar Venha comigo pular Venha comigo gritar Só não pode parar Caminho e me dance Caminho e me jump Caminho e me scream Me esquenta só Venha comigo dançar Venha comigo pular Venha comigo gritar Só não pode parar Caminho e me dance Caminho e me jump Caminho e me scream Me esquenta só Música